E aí, mitos e mitos do Free Fire. Tranquilo, Tropinha? Como é que vocês estão? Fala pro J aí, família. Como é que vocês estão? Já caímos uns carinha por aqui, Tropinha. Atenção, redobada, que já tem uns carinha aqui, Tropinha. Já tem uns carinha aqui. Onde eles estão? Onde eles estão? Eu sei que eles caíram por aqui, Tropinha. Ave Maria, dude. Eu tô escutando o passo deles, Tropinha. Eu tô escutando o passo deles. Tem passos aqui além dos meus, hein, Tropinha? Tem passos aqui além dos meus. Cadê o milhante, Tropinha? Eu sei que caíram por aqui, Tropinha. Vou botar... Vou botar a cara, milhante. Vou botar a cara, milhante. Eu sei que vocês estão por aqui. Ave Maria, cadê esses caras? Caíram dois milhantes aqui, família. Deixa esse presente aqui, ó. Caso ele... Ele tenta... Vou botar a acionar por aqui. Ele já... Pum! Falei, família. Eu falei que tinha um milhante aqui, ó. Nem clipou. Nem clipou. Já, tchau. Adeus. Eu sei que tem mais um aqui, família. Não é só ele. Eu sei que tem mais um aqui, família. Entendeu? É o que eu falo pra vocês. Quando vocês caem com... Caem com os milhantes, você tem que lute a mão. Tem que ter a total noção de onde os milhantes caem, Tropinha. Eu sei que tem mais um por aqui. Eu sei que tem mais um por aqui, Fuminha. Eu tenho que achar esse milhante. Vamos ver onde vai estar essa próxima safe aqui. Já tô na primeira safe, já, então. Acho que eu estou de boa. Mas eu sei que tem mais um milhante que cai. Porque ele caiu nesse galpão ali, ó. Pra direita ali, ó. Então tem que tomar bastante cuidado que ele deve estar luteando por aqui perto. Entendeu? Olha lá. Falei, ó. Não. Não vai embora, não. Não vai embora, não. Que eu vou atrás de tudo. Já foi. Acabou. Agora sim. Falei pra vocês que tinha dois milhantes aqui, Tropinha. Ele caiu pela direita ali, ó. E foi luteando. Entendeu? Eu falo pra vocês. Tem que ter total cuidado. Tem que ter a total noção do jogo com os milhantes tão perto de você. Pra vocês não serem pegos de surpresa. Entendeu? Sempre tem que ter bastante cuidado. Pra não ser pegos de surpresa. Porque aqui é você que tem que surpreender o adversário. Não é um adversário de surpreender, família. Adversário de surpreender isso não pode não, jamais. Nunca deixe isso. Entendeu? É aquilo que eu falo pra vocês. Vocês tem que treinar bastante. É eu falar aqui. Vocês falam. Ah, joga pra caramba. E pum. Vocês tem que treinar também. Então segue minhas dicas aí. Entendeu? Pra você começar a se dar bem, tropa. Aqui não é quem sobe capa bonito. Quem trocar tiro melhor. Entendeu? Você tem que ter a noção do jogo. Você tem a noção do jogo. Você praticamente está feito no jogo, tropa. Entendeu, família? Então segue o conselho do Jota. Pra você começar a se dar bem nas partidas, família. Entendeu? Saber segurar. Saber ruxar. Saber a hora que você não pode avançar. Tem que saber a hora que você pode avançar. Entendeu? Tudo tem que ser calculado. Entendeu? Porque às vezes um movimento errado que você faz. Praticamente o exemplo. Você fez aquela partida da hora. Um movimento errado. Pum. Morreu. Sua partida toda valeu de quem. Valeu de nada. Então tem que ter o total cuidado durante a partida, família. E só lembrando aí, família. Eu venho aqui também pedir desculpa pra vocês, família. Que é muita mensagem. É muita gente pedindo pra jogar comigo. Entendeu? Tem que responder todo mundo, família. Tem que dar atenção pra todo mundo. Entendeu? Porque sem vocês, eu não sei onde eu tô. Eu tô. E onde eu tô chegando ainda, família. Meu sonho ainda nem está realizado ainda, família. Mas com a ajuda de vocês, eu sei que vai ser realizado. Porque vocês são pica pra caraca, família. Tamo junto, família. Só lembrando aí, ó. O Jota tá com a guilda. O Jota já tá com a guilda Jair, família. Entendeu? Então você que quer entrar pra guilda do Jota aí, ó. Nos comentários aí. Eu vou deixar o meu WhatsApp aí. Você me manda uma mensagem. A gente faz um pequeno teste, família. E você entra pra guilda do Jota, família. Entendeu? Vem pra guilda do Jota aí, ó. Focado em campeonatos. Jogar X-treme diários, entendeu? Treinar bastante. Jogar com o Jota. E mais um pouquinho à frente aí, família. Depois do sorteio. Quando eu bati um K. Vou tá fazendo sala personalizada aí, ó. Com prêmio de diamante aí. Pra quem fizer o boiar. E tamo junto, família. Bora pro vídeo. É isso aí, ó. 18 vivo aí, família. A primeira safe aí. É duas killzinhas. Entendeu? Tem o gelinho. Porém aqui também tô no aberto. Entendeu? Então tenta procurar. Mas na verdade também eu tô safe. Não preciso nem... Nem preciso... Querer pegar meu de safe. Porque eu já tô... Já tô bastante safe já, entendeu? Mas... Bora dar a voltinha por aqui, né? Porque sempre... Vem alguns miliantesinho, né? Sempre vem uns engraçadinhos. Aí vai ser mais... Vai ser mais kill pra gente aí, tropinha. Tamo junto, família. Família, ajuda o Jota aí, família. Bateu um K. Se inscreve no canal e ativa o sininho, família. Se você se inscrever no canal e não ativar o sino... A sua inscrição pra mim, ela não conta, família. Entendeu? Você tá inscrito. Aí amanhã a sua inscrição sai. Entendeu? Porque o YouTube entende com que você não tenha interessado no canal. Entendeu, família? Então... Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra me ajudar. E mais a frente eu vou estar dando prêmio aí. Pra quem conseguir mais inscritos pra mim aí, vai estar ganhando prêmio. Entendeu, família? Porque breve, breve aí, ó. Vou conseguir monitorizar meu canal pelo YouTube aí. Vai estar sendo melhor. Vou estar conseguindo dar código, presente. Entendeu? Porque no momento, família, eu não consigo fazer isso. Mas em breve, breve aí... Isso aí vai estar sendo possível, família. Minha meta aqui é ajudar vocês. O canal é ajudar vocês. Entendeu, tropa? Ave Maria, eu tô de mochilinha úmida. Queria pegar essa tua opção aqui, mas não vou pegar não. Só tem um gelinho só. Ave Maria, doido. Não é possível que não vai aparecer ninguém. Opa, mais um gelinho aqui, ó. Opa, mochilinha 3. Opa, mais uma munição aí, ó. Tô de 2x já. Tô tranquilo, tô de boa. Agachei ele já, ó. Com a coisinha ali. Tô acabo o gelzinho. Tem que sempre tomar bastante cuidado, família. Aqui tem muita casa, entendeu? Então aqui, né? Um canto pra você ficar muito no aberto. Porque tem muita casa. Você pode tomar de uma casa. Quanto menos esperar, tomar de outra. Então tem que ter bastante cuidado aqui, ó. Possivelmente 12 vivos. Não deve ter ninguém por aqui, não. Tô me perguntando até agora se eu não vou achar mais ninguém. Opa, foi aquilo que eu falei pra vocês, viu, família? Aquilo que eu acabei de falar, acabou de acontecer. Ela tá pegando o celeiro ali, ó. Ele acha que eu não tô vendo ele, não. Algum dia ele tá na minha coletizinha aqui, ó. O bom é que tá semelhante. Não adianta, não, que eu vou te pegar, Cadu. Eu não tenho a visão dele, troca. Eu não tenho a visão dele. Não, não. Eu vou matar ele. Eu acabei de falar pra vocês, acabou de acontecer, ó. Olha lá. Ah, vai ser só peitão mesmo. Sequência do peito, ó. Foi sequência do peito, entendeu? Tentei subir o capo ali, o capo não foi. Cadê, cadê? Vou colocar três aí, ó. Obrigado. O bilhete, como é que o indivíduo tava frozen? E me faz uma coisa dessa. Eu não tá com gelo pra se defender. Ave Maria, doido. Como é que o cara faz uma coisa dessa, gente? Tem gelo, usa. Tem gelo, usa, família. A melhor outra coisa também que eu vou passar pra vocês é que a gente é muito mal acostumado, entendeu? Se a gente, ah, não matei de capa, então não tem graça, família. Bota uma coisa pra vocês. Se você ir jogando ranqueada, o importante é você matar, entendeu? Subir no capo ou não, o importante é você matar. A gente fica muito focado em criar, ah, eu vou subir capa. Tá bom, subir capa, mata o milhante mais rápido e com tal, entendeu? Mas você tem que focar em matar o cara, entendeu? Eu sei que dar capa é bonito, mas você tem que tirar isso da cabeça, que a gente é muito focado em, ah, vou subir o capa. Ah, matou, foi só peitão. Não teve graça. Para com essa mania, o importante é você matar. Opa, chamaram o drop ali, ó. Chamaram o drop ali na escola, família. Chamaram o drop ali e a gente já vai lá. Confesso que jogar sem a lock é muito ruim, família. Jogar sem a lock é muito ruim. Já caiu ali, ó, já caiu ali, tropinha. Jogar sem a lock é muito ruim. Já foi. Vocês aprenderam como é que foi, família? Olha aí, ó. Cheguei, cheguei na estratégia, sabia onde o drop dele tinha caído, vou nem lutear, família, porque ele é muito aberto. Luteando aberto, eu não aconselho a vocês, família. Não aconselho o tia no aberto, entendeu? Tenho gelo, tô bom de lute aqui, entendeu? Não tem porque eu tá de olho grande em querer luteando aberto. Correr no risco de morrer até então, família. Então, não tem essa necessidade, entendeu? Então, vocês também têm que prestar atenção nisso. Porque, muitas vezes, você tá bem de lute e vai de olho grande tentando lutear. Opa, tem gente ali em cima, viu? Olha só o que eu vou fazer. Família, vocês têm que abrir essa mente, família. Abre essa mente aí, tropa. Entendeu? Vocês têm que pensar, vocês têm que ser estratégicos. Quiser dar um boiá, quiser ganhar uma partida, ou pelo menos chegar no top 10 pra ganhar ponto e não perder. Aqueles que querem pegar mestre aí também, família. Vocês têm que botar a cabeça pra funcionar. Têm que pensar, tropinha, entendeu? Cada movimento que vocês fizerem, tem que ser pensado. Um erro, um erro acaba com a partida toda de vocês. Então, bora botar a cabeça pra funcionar aí, família. Entendeu, família? Eu tô safe aqui. Porém, aqui não é um bom local de ficar, né? Porque pode vir candangos de tudo quanto é canto. Então, aqui não é um lugar bom de ficar. Ainda tô me acostumando que esse ruge aí, que esse ruge aqui, ele é novo, família. Tô jogando todo dia pra tentar se acostumar. Às vezes eu vou trocar tiro, erro o botão. Mas isso é coisa que acontece. Entendeu? Quando eu me acostumar aí vai tá melhor. Tem o gelo, família, aqui ó. Tem o couve da pedra aqui, entendeu? Só tem que tomar cuidado com aquela casa lá. E das minhas costas, entendeu? Tem que tomar cuidado de lá só, família. Posso muito bem tacar um gelo aqui nas minhas costas, mas aí eu vou denunciar minha posição se ninguém estiver me vendo. Entendeu? Deve ter, com certeza, deve ter alguém nessa guarita ali. É quase que certo ter gente na guarita. Como ele tem 5 vivos. 5 vivos. 5 vivos. Praticamente na penúltima safe aí, Tropinho. O que vai ser achar esses caras, né? Não sei se eles estão segurando o ponto, não sei o que eles estão fazendo. Mas difícil vai. Difícil vai ser. Um drop ali, ó. Vou nesse drop rapidinho. Não sei se deve ter gente lá no drop já. Porque assim, aquilo que tu pensa... É o que acontece. Se tiver uma grossa nesse drop aqui, ó. Eu vou agradecer demais. Muito grossa. Tem pistola de gelo. Vou pegar essa Rambon aqui. Essa Rambon aqui, ela é boa. Essa Rambon aqui, né? Ela é boa. Vou pegar a pistola de lança aqui. Dropar um... Pronto. Pô, vê... Tu quer me matar já, desgraça? Eu tirei sem querer, filho. Nem safe direito eu tô. Ah, é, família. Tem três vivo com... É, na verdade, dois vivo. Então, olha o tamanho dessa save. E pra eu deixar esse escandão aqui. Eu só esqueci que eu não tenho mira 2x. Mas a Red Dot é... Red Dot é boa, família. Tô safe. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Cadê esses... Cadê esses indivíduos, tropinho? Opa! Ah, é sacanagem. Matando, atropelado? Pô, é sacanagem. Ah, eu não gostei não, família. Esse final é do que eu não gostei, não. Sem trocação, sem disputa, sem competitividade. Isso eu não gostei, não, família. Mas tamo junto aí. Mais um beijo pra vocês aí, tropinho. Segue a Rdiga do Jota e tamo junto. Valeu, tropinha. Tchau, 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 tchau.